Olá galera, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar vocês a ganhar esse item limited, esse é gratuito fácil de ganhar, 40 mil cópias, você ganha nesse mapa, link tá na descrição Inclusive eu tenho um site onde eu código o item virtual Roblox, site 100% seguro, link tá na descrição Você compra né galera, o código aqui, você se resgata no Roblox e você ganha o item que você comprou Tem a página de dúvidas e tutoriais explicando tudo certinho aí, tá bom? Voltando no assunto, você vem aqui no mapa Vocês vão começar aqui galera, a missão pro item, que é esse daqui, é pra você derrotar né galera, a manta A manta fica no mundo né galera aí, na área número 4, então vocês vão né galera, desbloqueando todas essas áreas aqui ó Aí né galera, a última área é essa daqui ó, então vocês vão vir pra cá E aqui galera, vocês tem que fazer o seguinte, vocês tem que esperar né galera, o mob aparecer, que o mob é esse daqui, tá bom pessoal? Só que o mob só aparece né galera, assim tipo a certa quantidade de tempo, mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos, eu não tenho certeza exatamente Mas ele aparece aqui, tá bom pessoal, pra vocês, e o contador de tempo vai tá aqui atrás E aí na hora que tiver acabando esse tempo, ela vai aparecer né galera, a manta E aí vocês tem que derrotar ela, tá bom pessoal? Então o que eu recomendo a vocês, vocês vão farmando nas outras áreas né pessoal aí, até vocês virem pra cá Na hora que você estiver vindo nessa área aqui, se faltar tempo né galera, vocês vão farmando nessas áreas aqui E aí galera, vocês vão né galera, comprando novas melhorias né pessoal aqui ó, vocês vão vir aqui no início ó, pode usar o teleporte, tá bom? Quando você desbloquear cada área, vai desbloquear no teleporte E aí pessoal, vocês vão comprando aí né galera, os equipamentos ó, vou comprar esse aqui de 100 mil, que é o último né, que tem até então Provavelmente eles vão adicionar depois E aí né galera, vocês vão ganhando coisa melhor E quando vocês vão ganhando coisa melhor, vocês vêm aqui ó, né galera e equipa Olha só, desequipa o que tá e equipa E aí vocês vão ganhando mais ponto né galera, de ataque Aí você pode ir teleportando né, são 4 áreas que tem Então na última área que vocês tem que vir, vocês tem que derrotar né galera, esse boss Né, que aparece uma certa quantidade de tempo Né pessoal aí, depois que é eliminado Aqui como vocês podem ver, ele já tá né galera, sendo eliminado Então ele tá esperando aqui né, gravei bem no momento certo né Aí na hora, vocês tem que atacar galera, porque se não atacar, vocês não ganham ponto Tá bom, e aí no chat também mostra né galera, que foi deltado ó, como vocês podem ver Tá bom, ganhei até uma conquista aqui Então galera, o próximo depois que é deltado é a cada 15 minutos, então como vocês podem ver Então na hora que você deltar esse chefe né galera, da área número né pessoal aqui ó Da área número 4, que é essa daqui né pessoal ó, que é essa daqui ó, como vocês podem ver Você vai deltar ele né, e aí vai contar um novo tempo pra vir novo Se não tiver aqui, vocês esperam, aí é só você eliminar Depois que eliminou galera, é só você voltar na área número 1 e resgatar sua recompensa Tá bom, vocês podem ver aqui ó, que é o tridente Né, é só você interagir aqui, vocês podem ver né E aí você pode comprar o item né pessoal Galera, eu demorei mais ou menos umas meia hora Mais ou menos por aí, eu não contabilizei o tempo não galera Mas foi mais ou menos meia hora pra uma hora vai É desde o início pra formar até lá tá bom Eu não contabilizei, mas é mais ou menos isso É, vocês também podem né galera, jogar com os outros jogadores pra facilitar tá bom Como vocês podem ver, é só derrotar né galera aí a manta Na zona número 4, que é isso que eu mostrei pra vocês E aí derrotou, você volta ali, vai marcar Aí você compra o item e você vai ganhar esse item, tá bom O item tem 40 mil cópias, então tem bastante mil cópias aí né Tem bastante cópias aí né Tem mais de 38 mil cópias aí disponível ainda Tá bom, então é isso galera, ficando por aqui E nós estamos até no próximo vídeo